Olá! Continuando com as parcerias do CFC com os organismos internacionais, hoje vamos falar sobre a AIC. A Associação Interamericana de Contabilidade é a organização contábil internacional mais antiga do mundo. Com 70 anos de atividade institucional, a AIC foi concebida e fundada com o objetivo de integrar os contadores do continente americano, assumir o compromisso de sua representação e promover constante aprimoramento da qualidade dos seus profissionais. Na AIC há 11 comissões técnicas, das quais o Conselho participa de 8. A colaboração do CFC é fundamental para contribuir com o desenvolvimento da contabilidade no cenário mundial. E em outubro, a contadora Maria Clara Cavalcante Bugarin assumirá a presidência da instituição. Acesse o site do CFC e saiba mais sobre a AIC. E siga a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!